Abençoe, nos guarde. Obrigado pela participação. Vai ser uma bênção fechar com chave de ouro esse dia. Já vou dar o start. Beleza. Show de bola. Está aí, pode ir. Muito bem, pessoal. De volta aqui na nossa jornada intensiva Missão 4.0. Existe a internet das coisas e existe a internet da missão ou a missão da internet. A intenção da gente é provocar insights, reflexões, iniciativas para que a gente tenha certeza de que a igreja não parou, principalmente num momento de pandemia como este. Nós tivemos palestras extraordinárias durante o dia. Logo cedo, nós aprendemos sobre como usarmos dados para avaliar contextos e a prática missionária. Logo à tarde, tivemos uma palestra sobre inteligência artificial aplicada a projetos missionários. Agora há pouco, tivemos uma palestra onde refletimos sobre o culto, limites e oportunidades do culto no ambiente virtual. E vimos também a oportunidade que ainda temos de pregação usando o ambiente virtual, fazendo lives e cada vez mais lives. E neste momento, vamos finalizar o dia de uma forma extraordinária, falando de missão. A missão pós-pandemia, esta é a perspectiva que a gente quer discutir agora, que a gente quer refletir aqui agora. A ideia da gente não é traçar modelos, a ideia da gente é apresentar hipóteses para que a partir dessas hipóteses a gente possa somar hipóteses e testá-las. E à medida que a gente vai testando as hipóteses, a igreja vai crescendo, o reino de Deus vai avançando, vai expandindo. Temos aqui dois amigos que há anos trabalham com missão, trabalham liderando igrejas à missão. Um deles é o pastor Alexandre Carneiro, que está conosco. Hoje ele é secretário executivo da Missão Mineira Oeste, com sede em Uberlândia. Pastor Alexandre, dá um alô para o pessoal aí. Alô, pessoal. Tudo bem? É um prazer poder participar dessa live. Quero desde já agradecer o convite do pastor Marcos, toda a administração da Associação Mineira Central. Para mim é um prazer poder participar com o pastor Eber também dessa live. E acredito que isso aqui vai ser uma bênção para você e que, de alguma maneira, quer se envolver com a missão que Deus está colocando aí no seu coração. Que Deus possa nos abençoar nesse processo de crescimento na área missionária. Legal. O pastor Alexandre tem seu mestrado na área de missiologia e vai nos trazer também uma oportunidade muito bacana de enriquecimento, de percepções e insights nesta área. Temos conosco o pastor Eber, que vai ser o primeiro a falar nesta noite. Pastor Eber, ele tem uma experiência muito legal na área missionária da igreja. É um líder para a área de estratégias missionárias já há algum tempo, em algumas associações. Hoje ele serve na União Sudeste Brasileira, como departamental na área de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Ação Solidária Adventista. Ele também tem o seu mestrado. Não sei se isso tem em andamento, o pastor finalizou já o mestrado. Mas se você puder até depois falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. O pastor Eber, ele é muito apreciado diante do público a quem ele fala, pelos dons que Deus deu para ele e pela forma tão habilidosa que ele tem de apresentar a palavra de Deus com a teologia muito adventista, bem precisa, e tem uma memória que realmente é privilegiada e, ao mesmo tempo, tem contribuído muito com a União Sudeste na forma de liderar. Uma das coisas que eu aprecio, pastor, na sua forma de liderar é que você permite que a gente trabalhe. E isso eu acho legal num líder. Quando o líder permite que os seus liderados trabalhem é porque o líder tem segurança própria e tem segurança nos seus liderados. E eu acho que assim nós vamos fazendo a igreja crescer, principalmente uma igreja tão repleta de líderes. Nós somos uma geração de líderes na igreja local, uma geração de líderes como pastores, e liderar líder não é tão fácil. E a gente tem percebido, no crescimento da União Sudeste, que você tem sido muito assertivo na sua abordagem e filosofia de liderança. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, e a palavra está contigo. Obrigado, pastor Marcos. Olha, muito legal participar contigo desse encontro, participar com o pastor Alexandre Carneiro. Nós somos três amigos aí, nos conhecemos há anos, tivemos oportunidade de trabalhar juntos. E pra mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou em casa, em família. Eu sou aí da terra onde você está, de Belo Horizonte. Eu pareço estar em casa mesmo, com dois amigos aqui, muito próximos. Você falou de liderança, né? Eu tenho aqui o privilégio de liderar pessoas que são muito mais habilitadas que eu. Então não tem como não permitir que elas trabalhem. Olha o projeto que você está fazendo aí, é muito legal. E parabéns pelo teu projeto. Realmente, eu tenho estudado nessa área de missão há algum tempo. Não vem muito ao caso, tá? Mas eu estou num processo de doutorado nessa área de discipulado. Eu estou no terceiro ano do doutorado, tem dois anos aí pra concluir, e é uma área que eu gosto muito. Mas olha, você que nos acompanha aí, Brasil, mundo afora, é um privilégio falar pra você e conversar um pouquinho sobre um tema muito amplo. Eu fiz questão de deixar o tema bem visível. Vocês estão vendo aí que o meu tema é uma pergunta e eu quero simplesmente conversar um pouquinho sobre ele. Eu também quero destacar três palavras da pergunta que delimita o meu tema. As três palavras são muda do verbo mudar, missão e pandemia. Eu quero falar aqui 10, 12 minutos sobre essas três palavras. E vou me concentrar, nesse primeiro momento, na palavra muda, do verbo mudar. Você não acha engraçado como o dia a dia não muda nada, mas quando você olha pra trás, tudo é diferente? Nós temos até dito por aí que quem rejeita mudança arquiteta a decadência. Nós temos dito isso por aí. Porque a única instituição humana que rejeita progresso tem se dito que é o cemitério. Eu até acho que as palavras de Martinho Lutero, ou melhor, eu vou ficar a princípio com as de Martin Luther King. Eu acho que as palavras dele deveriam ser as nossas palavras ao final de cada dia. Eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu queria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais o que eu era. Eu entendo também, entendo também, que a nossa oração diária deveria ser, Senhor, me dá forças pra mudar as coisas que precisam ser mudadas. Me dá paciência pra suportar aquelas que não podem ser mudadas. E me dá sabedoria pra diferenciar entre uma e outra. Amigos, a vida já me ensinou que se nada muda, nada muda. Se nada muda, nada muda. Eu tenho visto que uma das maiores dificuldades do mundo não é fazer com que as pessoas aceitem novas ideias, mas sim fazê-las esquecer das velhas ideias. Há muita gente querendo mudança, mas pouca gente querendo mudar. Eu até dizia pra um grupo de jovens há pouco tempo. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Há muita gente querendo mudança, mas pouca gente querendo mudar. Eu acho que a vida já me ensinou, a vida já me ensinou que não há crescimento sem mudança, e não há mudança sem perda, e não há perda sem dor. É isso mesmo. Não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, e não há perda sem dor. Ninguém, como dizia o Heráclito, pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque quando você entra uma segunda vez, as águas não são as mesmas, e você não é mais o mesmo. Não existe progresso sem mudança, mas nem toda mudança quer dizer progresso. Vou repetir. Não existe progresso sem mudança, mas nem toda mudança quer dizer progresso. Eu sei que Deus não muda, mas eu sei também que Deus é um Deus que faz mudanças. Eu até dizia pra um grupo de pastores há algum tempo atrás, você não é responsável pelo distrito que você encontrou, mas você é responsável pelo distrito que você vai entregar. Amigos, uma igreja não muda quando muda o formato. Igreja muda quando muda a cabeça das pessoas. Ellen G. White diz assim, eu quero ler o pensamento na íntegra. Necessitam-se homens que oram a Deus pedindo sabedoria e que sob a guia de Deus introduzam nova vida nos velhos métodos de trabalho e possam imaginar novos planos e novos métodos pra despertar o interesse dos membros da igreja a alcançar homens e mulheres. Isso é mudança. E eu quero destacar essa palavra que provavelmente você esteja vendo em cima aí da minha tela. A segunda palavra que eu quero destacar que também está na pergunta que define o meu tema é pandemia. E essa palavra está ligada ao COVID-19. Eu preciso gastar um tempinho falando sobre COVID-19 pra eu terminar com a minha terceira palavra que eu entendo que é a palavra mais importante do questionamento que define o meu tema. Missão. E pra tanto eu quero mostrar algumas coisas aqui mais pra gente pensar e e quem sabe juntos aqui chegarmos a algumas conclusões. Eu acho que juntos nós poderemos chegar a algumas conclusões. Então eu acho que vai ser interessante eu mostrar alguma coisa pra você agora pra você me acompanhar nesse momento. 4 mil antes de Cristo surgimento da escrita vou viajar no tempo agora século 14 depois de Cristo peste negra uma pandemia que matou um terço da população na Europa vamos um pouquinho mais século 15 revolução da imprensa considerada aí a mais importante revolução do segundo milênio século 16 reforma protestante Martinho Lutero 1517 acho que todos nós aí você que me acompanha já esteja um pouco familiarizado com isso século 17 lei da gravitação universal as três leis de Newton inércia dinâmica ação e reação século 18 revolução industrial essa revolução transformou as relações de trabalho no século 18 houve a revolução francesa há quem diga que a revolução francesa foi a divisora de águas entre a idade moderna e a idade contemporânea século 18 ainda revolução médica nesse século foi criada a primeira vacina que foi utilizada contra a varíola vamos um pouquinho mais no tempo século 19 Napoleão Bonaparte esse homem revolucionou as estratégias militares e conquistou grande parte da Europa inventada no século 19 a primeira locomotiva a vapor que além de transportar mercadorias depois transportou passageiros ainda no século 19 diversos países decretaram abolição da escravatura invenção do telégrafo o Grambel patenteou o telefone as mulheres lutaram pelo direito de voto invenção do rádio o Nikola Tesla se tornou o pai do Wi-Fi interessante no século 19 foi descoberto o raio-x vamos um pouquinho mais século 20 Santos Dumont construiu e voou no primeiro balão dirigível com motor a gasolina teoria da relatividade matéria energia primeira e segunda guerra mundial século 20 gripe espanhola há quem diga que essa gripe espanhola matou mais de 500 milhões de pessoas invenção da televisão a pior crise do século 20 a grande depressão o holocausto que esteve aí relacionado com a segunda guerra mundial revolução digital no século 20 primeiro computador de mesa programável foi lançado guerra fria aquela batalha entre capitalismo e socialismo foi criado o primeiro satélite artificial ainda no século 20 o surgimento dos Beatles grupo musical mais famoso e bem sucedido da história o homem vai ao espaço é lançado o primeiro provedor de internet América online queda do muro de Berlim simbolicamente a vitória do capitalismo sobre o socialismo mas vamos um pouquinho mais século 21 11 de setembro de 2001 muito provável que você se lembre o que você estava fazendo quando os Estados Unidos sofreram um dos maiores ataques terroristas da história século 21 um rapazinho chamado Mark Zuckerberg lança o Facebook aquele tsunami que matou mais de 230 mil pessoas na Indonésia ainda no século 21 Steve Jobs apresenta o primeiro iPhone impressionante que revolução com um toque em uma tela eleição do Barack Obama um homem que 100 anos atrás poderia ter sido um escravo se torna o presidente da nação mais poderosa do mundo mas amigos nada até então foi mais impressionante do que o covid-19 como disse o ex-ministro da saúde na revista Veja o coronavírus ele marca a divisão histórica no século antes e depois do covid-19 e o século só está começando só começando você sabe em quantos países está o covid-19 é difícil saber quantos países são reconhecidos pela ONU deveria ser fácil há quem diga em 193 há quem diga 235 mas há quem diga que só em 12 países do mundo o covid ainda não está o mais conhecido a Coreia do Norte a maioria dos 12 ilhas amigos há três meses atrás para mim o coronavírus existia lá do outro lado do mundo há três meses atrás semana passada minha vizinha de apartamento foi infectada por esse vírus você nunca viu ou ouviu falar de algo tão rápido na história a não ser o dilúvio você nunca ouviu algo tão abrangente e rápido como o coronavírus é impressionante a rapidez de tudo isso agora o coronavírus vai mudar o mundo em que sentido vai mudar em que sentido o 11 de setembro de 2001 mudou a forma de se viajar pelo mundo se você fazia viagens internacionais antes de 2001 você percebeu que depois de 2001 aquele atentado nos Estados Unidos mudaram a forma de viajar no mundo e o covid vai mudar o mundo em que sentido bem eu acho que nós ainda embora nem tenhamos a vacina para o covid-19 hoje houve aí uma esperança de ter aí uma vacina tudo bem mas ainda estão em processo mas ainda nem se tem de forma definitiva e esse vírus já deixou algumas lições para o mundo primeira lição a história pode ser mudada no momento do momento para o outro algo desconhecido se torna conhecido isso mostra que o evangelho pode ser pregado no mundo todo em pouquíssimo tempo embora segundo esse site Wycliffe um bilhão e quinhentos milhões de pessoas ainda não tem acesso à bíblia de forma completa nós vimos pelo covid-19 que o evangelho pode ser pregado no mundo todo em pouco tempo nós vimos que por um tema único os governos podem se unir é impressionante por um tema amigos nós vimos quanta diferença há no mundo com o covid-19 enquanto alguns estão preocupados com o tédio e com o passar tempo com os filhos a maioria das pessoas estão preocupadas com o almoço e com a janta quanta diferença há no mundo nós vimos que perante um vírus todos são iguais gente otimista pessimista de esquerda de direita todo mundo contrai o vírus nós vimos também nós vimos também que nós vamos sair um pouquinho mais desacreditados de liderança do covid-19 você concorda comigo? claro que você concorda o presidente diz que a academia pode ser aberta o governador diz que não o governador não aceita o que o presidente diz a minha pergunta é eu tenho que aceitar o que o governador diz? a gente não sabe como lidar hoje com as divergências que existem no mundo o mundo vai sair do covid-19 mais desacreditado de liderança isso vai afetar a sua igreja é fato eu acho que o covid também ele já nos ensinou aí ou nos mostrou impressionante há um ano atrás ou há quatro meses atrás nós reclamávamos que não tínhamos tempo para ficar com a família agora está todo mundo aí a maioria das pessoas dentro de casa vocês viram que no fim da quarentena na China houve mais divórcios eu fiquei impressionado mais divórcio no final da quarentena sabe por quê? algumas pessoas surpreendentemente descobriram que os seus relacionamentos eram mantidos pelas horas que elas não estavam juntas impressionante eu acho também que o covid-19 ele lançou uma série de incertezas para o mundo certo? para o mundo para mim não para você que é adventista não a China e os Estados Unidos a China vai superar os Estados Unidos? essa é uma pergunta que o mundo faz sabe por quê? porque no início da década a China tinha 4% da economia global hoje ela tem 17% da economia global você viu quem que ofereceu máscara para o mundo todo? viu quem que deu máscara para a Itália? doou máscara para a Itália? como é que vai terminar a covid-19? essa batalha geopolítica que existe entre China e Estados Unidos? interessante que o pós-segunda guerra mundial foi pior do que o período de guerra a gente já estudou isso em história por quê? porque no período de guerra tinha economia de guerra depois do período de guerra não tinha mais economia de guerra e aí a Europa estava fracassada por isso que até hoje o pessoal está falando do plano Marshall que os Estados Unidos deu para reconstruir a Europa e agora a China vai dar um plano Marshall? são incertezas são expectativas expectativas eu diria assim olha três fatores aceleraram a história até hoje guerra revolução e epidemia esses três fatores aí aceleraram a história e as expectativas que a gente tem ao que tudo indica a procura pela fé vai subir por quê? porque em momentos de perda de patrimônio de casamento de filhos normalmente nesses momentos as pessoas procuram por conversões religiosas há um vínculo entre o sentimento de perda e a busca religiosa então a gente entende que a procura pela fé deve subir a gente entende também que as relações interpessoais elas não deverão ser substituídas pelo mundo remoto como nós estamos vivendo hoje o remoto é muito legal e vai ser melhor usado mas a vida presencial se passa onde você pode dar um beijo um abraço as pessoas estão sentindo falta disso na tradição histórica depois de um momento de morte ou de momento de tristeza forte há uma grande explosão de vida a história já nos ensinou isso foi assim no renascimento foi assim na peste negra foi assim na revolução francesa por isso que Paris se tornou a capital da moda porque normalmente após esses períodos há-se uma extravasão de busca pela vida agora entendam eu estou aqui falando de expectativas vocês sabem qual é a diferença entre profecia e história acho que todo mundo sabe profecia é a história do mundo escrita por Deus antes de acontecer história é a profecia de Deus escrita pelos homens depois de acontecer jornal é a notícia de hoje profecia é a notícia de amanhã eu não quero profetizar aqui eu não estou profetizando eu estou trabalhando estou trabalhando aqui simplesmente seguindo a ordem natural dos fatos os analistas estão dizendo que o mundo não será o mesmo depois da pandemia claro mas em que sentido e aí eu vou para esse assunto aqui vou partindo para uma parte final da minha fala igreja como ficará a igreja pós covid-19 propósito nós precisamos de igreja ou não precisamos sim ou não Paulo Paulo não diz que a igreja é como o corpo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo ele não diz que é como é claro que ele está usando uma figura de linguagem você pode usar isso como uma metáfora tudo bem mas ele diz que ela é o corpo Paulo diz isso é a figura de linguagem que ele mais usa é o corpo hoje se tem pregado assim Cristo sim igreja não Cristo sim igreja não gente para todo aquele que ama Cristo igreja não é questão opcional desculpa mas não é opcional ela é um elemento central no plano da salvação é claro que ela não salva mas Cristo salva as pessoas para fazerem parte de uma comunidade isso é fato essa visão de igreja opcional Cristo sim igreja não isso aí tem tem que ver com essa cultura individualista do mundo igreja não salva mas um salvo deseja estar na igreja para cultuar aquele que o salvou eu preciso repetir isso igreja não salva mas o salvo quer estar na igreja para cultuar aquele que o salvou estar na igreja não significa estar em Cristo mas quem está em Cristo ou está na igreja ou está procurando a igreja a prova do Cristo vivo é uma tumba vazia não é uma igreja vazia eu vou ter que repetir também a prova do Cristo vivo é uma tumba vazia não é uma igreja vazia eu sei que há uma igreja invisível mas ela é composta daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de aprender da igreja visível a palavra igreja vem de eclésia chamado para fora chamado para que igreja tem que ver com comunidade é por isso foi pensando isso que Jesus disse edificarei a minha igreja uma brasa longe do fogo se torna carvão ah mas a minha igreja Jesus não deixou de ir na igreja por causa dos fariseus vocês sabem o que me chama a atenção é que a gente fala que a água está acabando e as pessoas correm para comprar caixa de água caixa d'água a gente fala que a comida está acabando as pessoas correm para o supermercado fala-se que a gasolina está acabando todo mundo vai para o posto de gasolina a gente fala que o mundo está acabando e as pessoas querem sair da igreja e alguém se levanta dizendo assim não é igreja sim é Cristo sim igreja não que isso gente a terceira palavra que eu quero destacar que está no tema da minha fala é missão a gente precisa ser muito cauteloso hoje quando aborda alguns temas principalmente temas que são muito comuns e que a maioria das pessoas pensam dominá-los muito bem e às vezes não tem um conhecimento básico deles mas com todo respeito não tem nada de igreja simples nem pós-moderna nem igreja com propósito nem programa esse ou programa aquele o processo para uma igreja próspera não mudou em dois mil anos não mudou em dois mil anos uma igreja próspera ela evangeliza os perdidos ela assimila os evangelizados e ela nos envia para a missão isso é igreja próspera a bíblia me diz que é assim gente ter uma multidão reunida para ouvir uma boa música e uma mensagem gostosa isso aí o Luan Santana faz melhor que você igreja não é ONG o trabalho social de uma igreja é apenas um meio para mostrar Cristo eu queria dizer para nós que o homem não mudou com o Covid-19 a receita é a mesma o futuro da igreja está no passado desculpa mas o futuro da igreja está no passado eu sei que dos 40 milagres registrados no livro de atos 39 ocorreram fora da igreja eu sei eu sei que até o século 3 não havia igreja instituição eu sei de tudo isso eu sei também que se a igreja estivesse fazendo o seu trabalho como deveria as pessoas não conseguiriam viver fora dela mas como disse o George Knight como disse George Knight Ellen e Tiago White faziam parte do que ele chama de quadrilátero adventista igrejas educação publicações e saúde esse quadrilátero fez essa igreja ter 21 milhões de membros e esse quadrilátero vai preparar essa igreja para a volta de Jesus a gente precisa mais de voz de Deus e menos eco da cultura e a missão pastor como vai ser a missão vai ser assim vai ser seguindo o que diz o livro ciência do bom viver página 143 unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo unicamente isso aqui não foi escrito por um pastor presbiteriano batista ou um pastor que é só de uma igreja que ele construiu e ele é o dono da igreja não isso aqui foi escrito inspirado pelo Espírito e profecia unicamente não vai ter outra forma o salvador se misturava eu gosto Jesus ele se misturou gente se houvesse uma outra forma para se pregar o evangelho Jesus não teria vindo ele mandava um e-mail ele enviava um whatsapp eu tenho até dito com muita calma por aí mas se você você encontrou um método melhor do que o discipulado para pregar o evangelho pasme porque você encontrou um método melhor que o de Deus e o discipulado você sabe o que quer dizer misturar-se eu eu via o pastor Marcos aí em Belo Horizonte que é a minha cidade de infância eu fui criado em Belo Horizonte frequentei algumas escolas muito diferentes do que são as escolas de hoje meu filho está na escola hoje tem sete anos e esses dias eu fui à escola do meu filho e fiquei me lembrando de como era a escola quando eu tinha sete anos eu ainda me lembro por onde eu morava quando eu tinha sete anos eu me lembro como era a escola tudo mudou a carteira mudou o quadro mudou a forma da professora falar mudou tem uma televisão dentro da sala hoje na minha época a gente não tinha televisão em casa tem um computador na mesa da professora naquela época a gente não sabia o que era computador mas sabe o que é interessante mudou a tecnologia mudou a forma de se ensinar mudaram as salas mas há algo que nunca vai mudar é o fator humano o fator mais importante para motivar uma criança ainda é o professor por isso amigos o evangelho vai continuar sendo pregado por gente por gente gente como essa gente aí isso aí é pregação no meio do coronavírus você sabe como que o evangelho chegou aqui no Rio de Janeiro onde eu estou eu sei como ele chegou aqui você sabe como que o evangelho chegou lá em Teófilotone Minas Gerais eu sei como chegou lá você sabe como que o evangelho chegou no estado do Espírito Santo eu sei como ele chegou chegou por gente assim ó como essa irmã aí ó que tem uma lista que ela coloca quem está fazendo o estudo e ela tem 129 estudos bíblicos 129 chegou por um irmão como esse aí lá do norte de Minas olha só isso aí é a pessoa arriando o cavalo dele foi assim que o evangelho chegou lá no norte de Minas olha aí o irmão saindo pra pregar o evangelho foi assim que o evangelho chegou há mais de 100 anos atrás lá em Teófilotone no norte de Minas olha o irmão chegando a cavalo olha a pessoa vindo receber olha o que ele levou pra ela foi assim que o evangelho chegou há mais de 100 anos atrás nas Minas Gerais e é assim que ele tá sendo pregado é assim amigos queridos o que que mudou essa igreja começou sendo uma voz de esperança e vai terminar tendo uma voz de esperança Deus vai continuar usando gente pra salvar gente pra mudar a vida de gente pastor Heber maravilha grande bênção grande bênção mesmo nós vamos agora ouvir o pastor Alexandre que vai trazer pra gente uma série de reflexões também de insights e ao final da fala do pastor Alexandre nós então daremos sequência aqui ao nosso diálogo a nossa conversa pra que a gente consiga ampliar ainda mais estes conceitos que você trouxe muito bem focados naquilo que naquilo que é a igreja a igreja é gente a igreja é gente e a missão pós pandemia não é um conceito virtual não é um conceito abstrato a missão pós pandemia é uma continuidade é uma sequência muito bem pastor Alexandre Deus te abençoe está contigo a palavra então a partir deste momento certo é muito boa a reflexão que o pastor Heber fez pra gente realmente eu confesso aqui que durante a semana até liguei pro Marcos e falei assim Marcos posso trocar uma ideia com Heber e o Marcos falou assim não oriento você não trocar pra ficar algo bem natural e a gente percebe então como vocês vão ver agora no decorrer da minha palestra aqui é como que o Espírito Santo guia as coisas e algumas coisas assim que o Heber mencionou ali também hoje na minha visão eu enxergo que é uma das maneiras que Deus ele estará trabalhando agora nesses momentos como foi dito anteriormente a gente aqui não pretende diante dessa dessa conversa que é uma Ebinar nós não somos profetas mas vislumbramos o futuro a ideia aqui não é colocar algo que é assertivo no sentido de que esse é o caminho mas é apontar direções direções para o processo missionário a gente percebe que a missão é algo que pertence a Deus unicamente a Deus e esse é o segredo do sucesso do processo da missão porque ele é o dono da embarcação ele é aquele que comanda a igreja e ele falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja então quando você sai para distribuir um folheto sai para dar um estudo bíblico se envolve em um programa de oração intercessória quando você sente Deus trabalhando no seu coração para você ir visitar fazer um trabalho dentro dos presídios você pode ter a segurança meu irmão e minha irmã que Deus ele vai trazer êxito no seu processo missionário porque ele é o senhor máximo ele é aquele que comanda essa embarcação e ele prometeu que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja e ele então nos dá segurança de que apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo o processo missionário da igreja vai ter êxito eu quero compartilhar com vocês aqui um powerpoint também que são ideias eu fiquei pensando desde quando fui desafiado pelo Marcos a trabalhar com esse tema então fiquei pensando ali sobre esse assunto e me veio algumas ideias aqui pensamentos eu vou então compartilhar com vocês agora aqui tá ok bem então o nosso tema deixa eu trabalhar aqui o powerpoint ok apareceu aí na tela beleza apareceu beleza tá ok então então veja o que muda quanto a missão pós pandemia né eu coloquei aí Marquinhos tá aparecendo ok ah beleza então eu coloquei aí pra vocês aí eu pensei aqui em sete mudanças e botei mudanças entre aspas porque vocês vão ver que não são mudanças mas quem sabe é um despertar agora pra uma uma igreja pra pontos importantes do processo missionário que nós já fazemos mas que em algum momento da história a gente acabou quem sabe colocando alguns desses pontos em uma periferia em um assunto periférico ou até dando uma importância central pra esses assuntos mas que no decorrer do processo essa importância foi se perdendo na sua efetividade então não quer dizer que a igreja ela deixou de fazer isso ou que a igreja ela em algum momento abandonou essas práticas não o que eu tô vendo agora é que talvez essas práticas elas se tornem agora mais o carro-chefe ou devem se tornar o carro-chefe então o primeiro ponto aqui dependência do Espírito Santo mensagem cristocêntrica método de Cristo planejamento estratégico inovação criatividade mas com efetividade e campo missionário a cidade a gente vai trabalhar sobre isso e centros de influência então são sete mudanças botei mudanças entre as porque vocês vão ver que não são bem mudanças mas quem sabe é um retorno a um método assim mais raiz enfim vamos lá então primeiro ponto aí meus amigos dependência do Espírito Santo olha esse texto aí de Ellen White olha que bacana o que a mensageira do senhor nos disse não tenho conhecimento de nenhuma época específica em que ocorrerá o derramamento do Espírito Santo quando o poderoso anjo descer do céu e se unir ao terceiro anjo na conclusão da obra neste mundo minha mensagem é que a nossa única segurança é estarmos pronto para o refrigério celeste tendo nossa lâmpada preparada e ardendo então agora antes você vivia o processo de igreja lá no templo você absorvia os sermões as pregações de alguma maneira todos nós nos envolvíamos no processo natural que ocorre e voltará a ocorrer na igreja mas a partir do momento que foi interrompido esse processo a gente passou a perceber que eu sou o pastor da minha casa você é o pastor da sua casa então a gente começou a ter um despertamento o Heber ainda falou nisso porque agora nós estamos entendendo que aquilo que nós aprendemos a viver no coletivo foi muito bom mas eu preciso aprender a viver isso na minha vida de forma individual a partir do momento a gente percebe agora que é muito fácil nós sermos privados de um momento de uma adoração coletiva então qual que é o ponto agora que é primordial para nós estarmos preparados para receber o Espírito Santo agora a gente sabe que escatologicamente antes da volta do Senhor Jesus o Espírito Santo vai ser derramado de forma poderosa na igreja só que para eu receber aquele batismo do Espírito Santo que vai ocorrer a chuva serode como nós conhecemos eu preciso todos os dias eu preciso hoje passar pela chuva temporã ou seja hoje eu preciso receber o batismo do Espírito Santo então a gente não existe o Pentecoste não perdão não existe a chuva serode não existe o derramamento final do Espírito Santo se eu não vivencio o derramamento hoje do Espírito Santo na minha vida porque uma igreja irmãos veja como mas pastor como que isso daí se torna algo prático na missão o batismo do Espírito Santo eu ser guiado para o Espírito Santo como isso se torna algo prático ali na vida da igreja primeiro poderia aqui colocar inúmeros pontos destaquei poucos aqui primeiro a igreja que tem o Espírito Santo ela foca na razão de sua existência que é missão irmãos a razão da existência da igreja não é se tornar um castelo de pedras alheio a comunidade alheio a sociedade a razão da existência da igreja não é eu me tornar um inimita não é eu me tornar um monge não é eu me distanciar da cidade a razão da existência da igreja não é eu me tornar subir um pedestal de superioridade de um legalismo farisaísmo não existe a razão de existência da igreja é a missão a igreja existe para cumprir a missão a igreja existe para levar o evangelho então uma igreja que ela que ela ela tem a atuação do Espírito Santo com seus irmãos na vida deles eles entendem que eles estão ali na cidade eles abrem os contos eles participam de impacto esperança qualquer outra ferramenta missionária que venha se colocar na sua mão mas eles fazem isso porque a razão de existência dessa igreja não é ser um castelo de pedras ou seja ela deve se comunicar com a cidade ela deve evangelizar e essa igreja não é o pastor não é a comissão da igreja não é simplesmente a missão somos todos nós então a membresia ela passa a entender que olha nós existimos aqui para cumprir ou seja o desejo dessa igreja é ver o avanço do reino de Deus o outro ponto aqui é que a igreja que tem o Espírito Santo ela possui uma integração de forças em todos os níveis então a igreja local ela tem uma integração os departamentos eles se integram com um único objetivo cumprir o evangelho com um único objetivo pregar a missão aí desta forma eu às vezes sou um diretor de um departamento mas eu vou falar será que esse meu evento será que isso que eu vou fazer vai cumprir com o processo missionário ah não então eu vou dar mais forças aqui ao que o Ministério da Mulher vai fazer ao que é o diretor missionário eu vou apoiar o diretor missionário eu vou apoiar a escola sabatina porque no final o nosso objetivo o nosso gol é ver o evangelho ser pregado então é uma igreja que em todos os níveis ela é uma igreja mais integrada eu acho que agora nós percebemos que a quantidade de materiais a quantidade de muitas coisas que essa igreja produz são coisas boas mas que agora elas precisam ser mais efetivas e elas precisam trabalhar de forma integrada para o cumprimento da missão então isso funciona em todos os níveis administrativos né para isso eu preciso abrir mão de alguma coisa daquilo que eu gosto de fazer na igreja mas eu estou abrindo mão porque nós vamos potencializar aquele processo missionário aquela ação missionária aquilo que Deus está colocando no coração da igreja no coração da missão no coração da associação divisão para que o processo missionário seja mais efetivo ou seja existe uma verdadeira união em meio à diversidade um outro ponto aqui é que a igreja que tem o Espírito Santo ela possui planos simples não são planos complicados não são coisas difíceis de fazer coisas simples como Jesus instituiu coisas simples que pode atingir a todos entende então ao mesmo tempo que existe essa integração tanto a nível local como a nível de missão associação divisão entre outras coisas existe também uma algo simples em todos esses níveis para que todos possam participar então do processo missionário e veja esse texto aí de Ellen White texto conhecido não há limites para a utilidade de quem quando de parte o próprio eu dá lugar a operação do Espírito Santo no coração e mantém a vida inteiramente consagrada a Deus e esse processo de não há limites não há limites naquilo que Deus pode fazer através de mim daquilo que Deus pode fazer através de você no processo missionário não é porque há limites que eu vou me tornar o melhor cristão simplesmente porque eu vou aprender a ficar 40 dias sem comer porque eu vou aprender a me vestir assado não amigos quando o Espírito Santo é derramado na vida de uma pessoa ele é derramado para o cumprimento da missão e não para viver uma vida de eremita isolado da sociedade isso daí nem Cristo fez pelo contrário Cristo ele falou assim orai para que o Senhor Davi envie obreiros obreiros ali no meio da igreja no meio do povo um outro ponto aqui amigos é que eu acho que agora nós começamos a entender de maneira mais prática porque como foi mencionado pelo pastor Hebe as pessoas estão mais sedentas pelo evangelho então nós precisamos trazer para os nossos cultos sempre uma mensagem cristocêntrica olha esse texto maravilhoso aí de Eli White exaltai a Cristo vós que ensinais o povo exaltai nos sermões em cânticos em oração que todas as vossas forças convirjam para o dirigir para dirigir ao cordeiro de Deus almas confusas desencaminhadas perdidas erguei ao ressuscitado salvador e dizei a todos quanto ouvem vinde aquele que vos amou e se entregou a si mesmo por nós seja a ciência da salvação o tema central de todo o sermão de todo o hino seja ela manifestada em toda súplica não introduzais em vossas pregações coisa alguma que seja suplimento a Cristo a sabedoria e o poder de Deus mantende perante o povo a palavra da vida apresentando Jesus como a esperança arrependida e a fortaleza de todo crente revelai o caminho da paz a alma turbada e acabrunhada e manifestai a graça e suficiência do salvador então essa igreja agora após pandemia ela precisa ser uma igreja que ela vai exaltar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ela vai falar de sábado vai falar de sábado ela vai falar de alimentação saudável vai falar de alimentação saudável ela vai falar que Jesus está voltando vai falar que Jesus está voltando ela vai falar sobre o santuário vai falar ela vai mas Cristo ele vai ser exaltado ele deve ser exaltado não apenas dos nossos públicos mas principalmente fora dos públicos porque a igreja o sermão pregado fora do púlpito através do seu exemplo como indivíduo como pessoa do meu exemplo como indivíduo pessoa ele traz muito mais resultado ele é muito mais efetivo porque ele valida aquilo que a igreja prega do púlpito o que a igreja vive fora do púlpito valida o seu sermão a sua pregação fora do púlpito então as pessoas hoje elas estão precisando de Jesus elas querem ouvir a mensagem de Jesus então todas as nossas doutrinas isso aqui você aprende no estudo bíblico se você já participou de um treinamento no estudo bíblico você sabe disso que qualquer estudo bíblico que você vai dar você tem que levar a Jesus então agora chegou a hora da gente não apenas viver isso na teoria mas principalmente viver isso Deus está nos chamando para viver na prática um terceiro ponto que eu acrescentei aqui é o de Cristo então amigos é o momento do método de Cristo então veja unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo o salvador então misturava-se com os homens com a pessoa que eles desejavam bem manifestava simpatia por eles ministrava-lhes as necessidades granjeava-lhes a confiança ordenava então segue-me olha é interessante que o que mais está dando hoje visibilidade à igreja é o papel que a igreja está fazendo diante da comunidade daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nesse assunto então o método de Cristo ele envolve envolvimento ele envolve o discipulado como o Heber ele mencionou discipulado tem a ver com misturar eu estou gostando demais aqui do Rio de Janeiro hoje eu estou morando aqui em Uberlândia e uma das coisas que me chamaram atenção aqui em Uberlândia é o atendimento das pessoas algo assim fantástico pelo menos em relação à realidade onde eu vivia lá no Rio bem não sei se vou contar um exemplo aqui eu fui em um mercado e eu queria comprar leite de coco no mercado e aí eu não conheço nada aqui primeira vez que eu entrei naquele determinado mercado aqui em Uberlândia e havia ali um estoquista repondo o estoque e tal ali em uma determinada prateleira e eu cheguei perto dele e falei rapaz você pode onde fica o leite de coco eu acostumava em uma realidade diferente pensei que ele ia falar olha você vai ali daqui a seis corredores vira a direita esquerda leite de coco está por ali amigos aconteceu algo que nunca havia acontecido comigo aquele indivíduo ele simplesmente falou não sei eu vou lhe acompanhar ele andou comigo seis corredores para frente seis ou sete corredores me levou me levou em direção ao leite de coco me colocou na frente do leite de coco e falou assim aqui nós temos dois tipos de leite de coco qual que você deseja eu fiquei maravilhado com aquilo e eu pensei assim rapaz daí eu acho que tem a ver com o discipulado o que que tem a ver com o discipulado muitas das vezes a gente pega um indivíduo e fala assim você quer ser adventista eu vou dar um churubi para você a gente dá um churubi para ele e a gente fala assim agora você tem que vir na igreja guardar o sábado estudar a lição das costas sabatinas fazer cor do sol vai aí meu amigo se vira a gente não quer ir pegar o leite de coco com o indivíduo agora chegou o momento de não apenas apontar para as pessoas onde fica o leite de coco o método de Cristo é se misturar sabe como que eu aprendi a fazer cor do sol não foi no churubi foi porque uma irmã resolveu ir na casa de minha mãe nós estávamos vivendo uma situação familiar muito ruim e aí essa pessoa passou a fazer o pôr do sol lá em casa aí eu aprendi a fazer pôr do sol você quer aprender a guardar o sábado não se dá em um churubi isso amigos é você levando a pessoa para dentro da sua casa e ensinando ela a guardar o sábado você quer ensinar uma pessoa a ser fiel a Deus nos dias e as ofertas seja você fiel a Deus nos dias e as ofertas então o método de ciclado o método de Cristo é se misturar você acha que os discípulos resolveram a Bíblia diz assim que certa vez os discípulos se viraram para Jesus e falaram assim senhor ensina-nos a orar vai ler no Espírito de Profecia que Ellen White fala por que os discípulos fizeram essa pergunta não é porque Jesus sentou eles numa rodinha e falou assim galera vamos aqui aprender sobre orar lição 1 não é porque os discípulos começaram a observar a vida de Jesus observar a vida de oração que ele tinha observar o exemplo como que aquilo influenciava na vida dele e aquilo despertou a pergunta nos discípulos então o método de Cristo meus irmãos é esse agora quando nós retornarmos à igreja é o momento de algumas práticas simples como por exemplo convidar aquele recém-converso para passar um sábado à tarde na sua casa convidar aquele irmão que está vindo para a igreja para fazer um pôr do sol na sua casa convidar alguém para participar de um culto familiar seu então é na prática entende discipulado não se resume a uma sala de aula não estou mencionando aqui que o conteúdo o conteúdo cognitivo que nós passamos em igreja não é importante mas discipulado como o pastor Hebe falou vai além disso é se misturar com o povo e o discipulado ele não começa no tanque batismal ele começa no primeiro contato que você está fazendo com o seu vizinho no momento em que você faz uma oração intercessória pelo seu parente que você quer levar a Jesus então o processo discipulado ele começa muito antes do batismo e ele não termina no batismo ele permanece durante muito tempo ok vamos avançando aqui o quarto ponto aqui meus amigos seria o planejamento estratégico então agora não pode simplesmente a comissão da igreja o departamental também na área nas suas devidas áreas não cabe mais agora eu pensar assim eu acho que isso vai dar certo eu vou fazer isso aqui porque me deu na cabeça não amigos olha o que diz o Espírito de Profecia grupo de obreiros cristãos devem se reunir para buscar auxílio especial sabedoria especial para que saibam planejar e executar saibamente então agora precisa haver realmente de fato as pessoas estão sedentas nós tivemos aí duas semanas de oração fantástica e muitas pessoas estão recebendo o link estão recebendo a palavra de Deus e agora a gente precisa colher essas pessoas como nós vamos fazer isso nós precisamos ter um planejamento então precisamos reunir precisamos colocar esse planejamento papel mas precisamos executar o planejamento e executar com datas executar com alvos mensuráveis ou seja você pisar naquela terra ali pisar no teu bairro botar ao pé de fora da igreja e falar Deus está me dando essa terra Senhor me nós queremos alcançar essas pessoas aqui que nos mostre o caminho para nós alcançar se Deus está te chamando para você fazer uma obra dentro dos presídios então o que você tem que fazer você precisa organizar esse trabalho aí junto à sua região entende mas colocar com data eu gosto muito de trabalhar com datas porque as datas elas me dizem o seguinte o negócio tem que acontecer entende então eu vou planejar eu vou executar eu vou buscar um conselho estratégico eu vou procurar ler o ambiente eu vou me aconselhar na comissão da igreja nós vamos trabalhar porque a obra não pode ser guiada por uma só pessoa mas agora nós vamos executar esse negócio e eu vou e dentro de um planejamento estratégico tem que ter ações mensuráveis entende fatos e evidências que eu vou mensurar se eu estou no caminho correto porque se eu não estou no caminho correto eu preciso rever o meu planejamento alguma coisa está errada então quais são os fatos e evidências de que o meu planejamento que eu planejei lá em janeiro que eu planejei no ano passado ele está dando certo ou se eu não estou alcançando os resultados que eu gostaria de ter alcançado eu preciso rever isso então a gente precisa é buscar mais essa assertividade também em todos os níveis é claro inovação criatividade e efetividade o pastor Heber já trabalhou e trabalhou esses textos aí eu vou apenas ler rapidamente novos métodos precisam ser introduzidos o povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive Deus tem pessoas que ele chamará para o seu serviço pessoas que não farão trabalho de maneira destituída de vida como foi conduzido no passado em nossas grandes cidades a mensagem deve avançar como lâmpada ardente Deus levantará trabalhadores para sua obra e seus anjos irão à frente deles que ninguém impeça essas pessoas de cumprir a missão que Deus lhe deu não as impeçam Deus lhe deu uma tarefa que a mensagem seja proclamada com tanto poder que os ouvintes se convençam Deus chamará pessoas ao seu serviço que ninguém desanime esses fervorosos trabalhadores eles cometerão erros em algumas coisas e precisarão ser corrigidos e instruídos mas vocês que estão há mais tempo na igreja também não tem cometido enganos e necessitando de correção e instrução quando cometemos erros o Senhor não os expulsou mas os curou e fortaleceu Deus escolhe os seus mensageiros e lhes dá a sua mensagem ele diz não os impeçam novos métodos precisam ser introduzidos o povo de Deus precisa despertar para necessitar tempo que está havendo é interessante que esse texto aqui nos mostra que eu preciso da oportunidade próximo veja isso não quer dizer que aqueles que trabalham até aqui eles vão abandonar o barco pelo contrário nós precisamos das orientação e da bênção sim e do direcionamento daqueles que já são pessoas calejadas que deram a vida e dão a vida por essa igreja mas agora eu que estou ali há 20 anos em um ancionato há 15 anos eu preciso entender que eu estou quem é o meu próximo diretor missionário quem é a próxima dupla missionária que eu vou formar quem é o próximo ancião dessa igreja quem eu estou preparando para me suceder porque Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa desse homem dessa mulher e vai dar a ele uma criatividade maior do que a minha veja o que Jesus falou para os discípulos vocês vão fazer uma obra maior do que eu então os próprios Jesus o criador dos céus e da terra eles se virou para os seres humanos os discípulos e falou olha vocês vão me superar no processo missionário vão fazer uma obra maior do que eu fiz e de fato missionariamente falando eles fizeram então se o próprio Jesus ele foi capaz e ele deu esse exemplo quer dizer ele foi o maior doador de poder doador de autoridade então eu preciso dar oportunidade para que outros trabalhem eles vão errar claro olha o que ele fala mas você não errou também você que tem bastante tempo de igreja eu também não cometi as minhas falhas e posso cometer mas Deus nos expulsa da igreja não então a gente precisa então dar oportunidade para o evangelismo às vezes a gente fala assim dos jovens porque o jovem não quer nada para a igreja mas a gente não quer entregar a chave da igreja na mão dele quantas vezes você tem dado púlpito para o jovem empregar quanto que você tem incentivado o jovem a dirigir um trabalho missionário se você não colocar aquilo que é nobre no coração do jovem aquilo que é que é nobre é o filé mignon da igreja na mão do jovem ele vai pensar esse pessoal não se importa comigo entende então a gente precisa dar oportunidade para as pessoas para que novas pessoas esse é o plano de Deus olha que interessante o próprio oração de Jesus foi essa orai para que o senhor da vinha envie obreiros ou seja o sucesso de uma igreja é medido diretamente pelo número de trabalhadores que estão envolvidos no processo da colheita então quanto mais pessoas eu envolvo no processo de colheita quanto mais pessoas eu envolvo na lavoura eu envolvo no trabalho do mestre melhor é o âmbito ou alcance daquela determinada igreja ok olha o que ela diz aqui não deve haver regras fixas nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para métodos serem melhorados porém sobre a direção do Espírito Santo a unidade deve ser preservada ou será então veja eu posso trazer um novo método posso trazer mas se esse novo método ele traz divergência no corpo de Cristo ele tem que ser abandonado porque a unidade da igreja ela tem que ser preservada há necessidade de pessoas que orem a Deus pedindo sabedoria e que sobre a orientação divina possam por nova vida novos vida nos antigos métodos de trabalho e inventar novos planos e métodos modernos de despertar o interesse dos membros da igreja alcançando homens e mulheres ao mundo o sexto e penúltimo ponto aqui que eu saliento é o campo missionário a cidade todas as cidades devem ser trabalhadas o Senhor está prestes a voltar o fim está próximo eis que se apressa muito a vir dentro de pouco tempo a partir de agora já não podemos gozar com a liberdade que gozamos atualmente precisamos estabelecer a obra onde é possível ou seja eu coloquei um texto apenas vocês vão ver daqui a pouco outros no último tópico mas as cidades precisam ser evangelizadas Deus ama a cidade eu fico às vezes observando alguns movimentos aí dentro da igreja que tem surgido principalmente em época de ou quando o Papa morre ou quando acontece uma situação ruim agora é hora de fugir das cidades é hora de ir para o campo amigo 85% da população mundial vive nos grandes centros você não lê a Bíblia se você lê a Bíblia você percebe que Deus ama o pecador Deus é loucamente apaixonado pelo pecador aonde estiver o pecador ali vai estar Deus como um missionário querendo resgatar e ali deve estar a igreja agora quando fechar a porta da graça quando tiver se cumprindo os eventos finais de fato aí sim é o momento de nós sairmos mas esse momento não chegou porque existem ainda centenas de cidades centenas de pessoas que ainda não conhecem a mensagem de Cristo que ainda não conhecem o evangelho então Deus ama as cidades Deus não te deu a mensagem de saúde Deus não colocou nessa igreja uma mensagem de vida no campo pra gente viver como eremita viver como alguém isolado como os monges na Idade Média viveram não Deus nos deu essa mensagem para que a gente prepare o povo para a sua volta e o povo e as ovelhas do Senhor existem muitas ovelhas que ainda não pertencem a esse aprisco existem muitas ovelhas que ainda não ouviram a voz do Mestre então para com esse discurso que eu tenho que ir pro mar que eu tenho que ir pra cidade irmãos não nós temos que evangelizar os grandes centros ou seja a sua igreja está fazendo um trabalho aí nos presídios na sua região como que estão os guetos da sua cidade olhe agora para a sua cidade olhe para o seu bairro e perceba qual é o ponto do seu bairro que mais se afasta do reino de Deus então se existe um lugar assim eu quero dizer pra você que a igreja tem que estar lá ainda olhe para as classes sociais abastardas para as pessoas ricas e ricas da sua cidade eles já foram alcançados eles já ouviram sobre a verdade presente se eles não ouviram então a igreja tem que permanecer na cidade ainda para evangelizar essas pessoas olhe para a classe média a classe média está ouvindo a mensagem do evangelho o teu vizinho já ouviu o teu vizinho sabe que Jesus está voltando se isso não aconteceu você tem que permanecer na cidade para cumprir o chamado que Deus põe essa igreja porque se você não cumprir se eu não cumprir as pedras irão falar e aí sabe o que vai acontecer eu nadei e nadei para morrer na praia porque outros vão terminar a obra que nós deveríamos terminar e aí você sabe que conhecer Jesus mano não se envolver na missão não é cristianismo e o último ponto aqui que eu saliento é centros de influência deve devemos fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas de nossas cidades não devemos erigir grandes edifícios nas cidades mais repetidas vezes foi-me esclarecido que devemos estabelecer em todas as nossas pequenas instalações que se tornem centros de influência então nós estamos vendo agora as igrejas diante dessa pandemia se tornarem centros de influência o que que é um centro de influência um centro de influência é um centro é um local onde a igreja se comunica com a cidade se comunica com o bairro através de serviços então nós estamos vendo as igrejas recolhendo centenas toneladas e toneladas de alimentos nós estamos vendo as igrejas esses dias eu vi uma foto de uma igreja que ela abriu no sábado de manhã para que o hemocentro da sua cidade pudesse entrar ali e colher bolsas de sangue para beneficiar a cidade ou seja um centro de influência não tem nada a ver com uma estrutura física mas tem a ver com pessoas que querem servir a cidade com pessoas que entendem que precisam se conectar com as cidades há muito e muitos lugares da qual nada foi feito centros de influência podem ser estabelecidos em muitos lugares abrindo-se lojas de alimentos naturais restaurantes vegetarianos salas de tratamento nem todas as necessidades podem ser avaliadas antes de começar então o que nós estamos observando aí nessa grande corrente social que a gente tem visto as igrejas fazendo são ações de influência são as igrejas pensando olha nós precisamos ser relevante nós não precisamos ficar de mãos vazias nós precisamos fazer alguma coisa pelas pessoas e é isso que nós estamos observando então quanto mais a gente percebe que Jesus se aproxima mais a igreja precisa ser relevante para cumprir o chamado do mestre e eu termino aqui então com uma pergunta como que você está avaliando a sua igreja eu não sei como que você fazia essa avaliação no passado mas agora aproveite esse momento que nós vamos voltar a nossa convivência como igreja para fazer a avaliação correta existem pessoas que fazem uma avaliação de frequência ah na minha igreja está frequentando tantas pessoas mas isso daí o marketing faz existem pessoas que avaliam a igreja pelos programas e ficam gastando rígido de dinheiro para chamar cantor tal e chama fulano e chama ciclano e gaga dinheiro para o hotel e gaga dinheiro para não sei o que aí é só poucas pessoas participam aí gaga para grupo não sei de onde vim amigo nada contra esse ministério tem que acontecer essas coisas pode acontecer mas isso não pode ser a vida da igreja porque isso traz uma convivência consumista para a igreja porque se você que é líder faz um bom programa e eu não estou envolvido nesse processo eu vou lá frequentar a sua igreja sabe por quê? porque eu vou ter um bom programa lá eu vou ficar lá de boa a igreja está se matando para fazer o programa um negócio assim fantástico e eu vou ficar lá de boa observando aquele cantor fantástico cantando mas eu mesmo não me envolvi no processo missionário existe igrejas pessoas que avaliam a igreja pela quantidade de membros ah a igreja tem tantos membros é uma igreja importante aqui porque tem x membros amigos a forma correta de se avaliar a igreja é quantos estão sendo enviados para fazer o trabalho do mestre quantos estão se envolvendo se envolvendo então eu acredito que esses sete pontos mencionados aqui são pontos importantes que precisam acontecer e eu vejo hoje que a igreja ela está mais viva e mais madura para encarar esses pontos como uma realidade na vida é isso aí pastor muito bem pastores grande bênção estou aqui ouvindo anotando uma série de questões insights que surgiram da fala de vocês mas eu gostaria de aproveitar já o final do que o pastor Alexandre falou aqui e deixar um insight que a gente já iniciou o desenvolvimento de algo desta direção de centro de influência pensando no período de pandemia na verdade a pandemia ela acelerou ou adiantou um projeto que a gente tinha que seria lançado no ano que vem e a gente já está iniciando tateando esse projeto que é a criação de um centro de influência virtual esse projeto já está acontecendo nós temos na nossa plataforma fábrica de relacionamentos ponto com ponto BR um espaço chamado espaço vida e saúde nós temos usado durante a pandemia agora fazendo a oferta de serviços de psicólogos voluntários para atender pessoas em vulnerabilidade por causa da pandemia em um mês e meio nós atendemos aproximadamente 30 mil pessoas tem sido um trabalho extraordinário e o nosso projeto agora é ampliar esse serviço para que ali a gente tenha profissionais na área de nutrição profissionais na área jurídica profissionais na área financeira a gente tem um time de consultores financeiros que envolvem gerentes de banco empresários pessoas que têm uma vida financeira muito segura para servirem ali como consultores aquilo que em alguns lugares é feito em caráter local o pessoal aluga um prédio ou a igreja é transformada em um espaço um centro de influência tendo várias pessoas atendendo e ofertando serviços nós fizemos agora em caráter virtual entendendo que a internet é um território onde as pessoas estão buscando benefícios as pessoas estão buscando serviços e se elas puderem não sair de casa para terem a oferta desses serviços elas se sentirão melhor atendidas e se elas não saírem da realidade delas para receberem conteúdos para mudança da realidade delas elas conseguirão mudar a realidade delas estou falando isso porque é um insight que a gente já iniciou aqui quem sabe pode servir como um projeto para outras pessoas que estão nos assistindo pastores eu tenho uma fala aqui eu vou deixar vocês bem livres para responderem esta pergunta está legal a questão é a seguinte como reestruturar o que se entendia por missão há 40 dias há 40 dias nós temos tínhamos um entendimento sobre o que era missão muito baseado pelo calendário da igreja semana santa em cada região tem o seu calendário missionário aí nós podemos pensar na semana dos jovens nós podemos pensar na primavera principalmente na semana de evangelismo da primavera porém a gente vê agora que o que a gente não pode se basear são nas datas e assim como as datas oscilaram eu vejo a dificuldade que é hoje foi uma fala de um colega que tem nos acompanhado ele tem percebido que ele não sabe mais quem está pregando o evangelho e quantas pessoas estão estudando a bíblia porque ele perdeu o controle sobre as pessoas de certa forma há 40 dias a gente tinha um certo controle sabendo onde as pessoas estavam nos nossos treinamentos quantas pessoas estavam dando estudos bíblicos por meio dos nossos relatórios a CMS é um deles mas hoje a gente entre aspas não sabe disso e aí a pergunta é como nós vamos reestruturar e vamos saber o que de fato temos de pessoas envolvidas e de pessoas atendidas com relação à missão então aí pastor Alexandre está aí bem ele trabalha na área de secretaria eles estão estudando muito sobre isso mas eu vejo assim pastor Marcos eu não sei se essa questão de ter tudo na mão eu não sei quais são as vantagens de se ter tudo na mão nesse ponto eu acho que a gente vai chegar um tempo que tudo tudo isso vai sair do controle imagina como foi a igreja lá em Atos no começo 3 mil batismos imagina uma igreja de 12 olha o crescimento como é que se tinha controle então a gente esse é um tipo de controle que eu acho que a gente não tem que ter fato é que nós vimos como uma estrutura de igreja que por um tempo essa estrutura foi afetada eu acho que esse momento de coronavírus assim a gente tem que tirar algumas lições dessas desgraças aí eu até hoje falei muito de coronavírus mas não quero exaltar tanto isso fato é que a nossa igreja tem dois meses que só fala em solidariedade e atendimento nós voltamos a ser a igreja que deveria ter sido a gente só está falando agora de estudo bíblico de pregação de batismo de volta de Jesus e de solidariedade eu acho que o coronavírus ele trouxe um pouco da igreja de volta para a raiz eu também entendo que os pastores estão se reinventando olha eu tenho visto cada ação pastoral hoje mesmo eu comentei com um grupo aqui de um pastor no Rio de Janeiro que ele colocou na porta da casa dele uma mesa colocou arroz feijão livro missionário eu acabei de mostrar um irmão que saiu para dar estudo bíblico com uma máscara o pastor Alexandre falou de algumas igrejas então assim os pastores estão se reinventando no cuidado pastoral eu acho que a gente está entendendo que o trabalho pastoral é o que o pastor Alexandre acabou de dizer a gente não mede a saúde de uma igreja pela quantidade de pessoas que vêm para adorar a gente mede a saúde de uma igreja pela quantidade de pessoas que saem para servir se isso está na minha mão ou não aí eu vou deixar com o pastor Alexandre que é o secretário que lida com isso eu acho que a igreja adventista ela é muito bem organizada uma igreja e agora eu conhecendo mais de perto a secretaria maravilhado com o que essa igreja é organizada e ela procura pautar as estratégias as decisões em dados isso daí é um fato só que a nossa escatologia ou seja aquilo que a gente acredita de forma profética aponta para que em um momento isso vai sair do controle e eu acho que a gente às vezes Marcos você falou aí de calendário e a gente às vezes na nossa mente não de forma proposital não que a gente trabalhe assim como igreja de forma proposital mas talvez às vezes na nossa mente a gente acaba pensando assim então veja a gente tem um calendário a gente faz às vezes uma semana de plantio a gente faz aquelas ações e depois a gente faz uma semana de evangelismo e a gente faz a colheita e tudo mais e isso são dados que nos ajudam a mensurar de que está dando certo ou não mas em algum momento andar da carruagem eu percebo que a gente focou talvez muito nesses dados finais de um processo que eles devem existir e eles devem sempre de fato estar ali na nossa vitrine a gente precisa não pode tirar isso do radar a gente precisa ter isso só que eu acho que o que está acontecendo agora é que a igreja ela está dando também a devida importância ao processo entende então o que que é o processo é isso eu estou atendendo o bairro eu estou sendo relevante lá no bairro eu vou atender a minha comunidade agora eu vou atender a comunidade eu vou dar um estudo bíblico vou oferecer um estudo bíblico entende então no final eu vou conseguir bons resultados eu vou ter pessoas que irão conhecer a Jesus que irão se converter que irão ser batizados e eu vou ensinar essas pessoas a viver a igreja assim entende então agora vai chegar o momento que a gente não vai conseguir mensurar isso é por isso que Ellen White na verdade eu trabalhei ali sobre criatividade e efetividade ou seja como que eu sei que o meu método é efetivo é através de resultados através de números através eu não estou fazendo reducionismo aqui reduzindo as pessoas a números não é isso mas a igreja ela precisa ter essa mentalidade nós estamos sendo efetivos aqui como tornar os nossos métodos mais efetivos então veja é interessante que a Ellen White ela fala o seguinte ela fala de novos métodos mas ela fala assim roupagem novas a métodos antigos e o que que são os métodos antigos eu falo aqui de dupla missionária eu falo de visitação falo de estudo bíblico isso não vai nunca sair do radar entende? nunca sair só que agora eu vou dar atenção a isso juntamente com os resultados só pra vocês clarificar mais ou menos aqui o que eu quero dizer as vezes eu tenho percebido sim pastor sim não, não, não desculpa desculpa você está falando pode ir as vezes eu tenho percebido que as vezes as igrejas se frustram ah pastor eu fiz aqui por exemplo estou dando exemplo eu fiz aqui a semana de evangelismo e foi tão fraco e tal aí quando você vai fazer aquele levantamento aí você percebe sim mas quantas pessoas estavam estudando a bíblia? a igreja ela fazia lista de interessados na comissão da igreja e analisava cada nome ela fazia ações pra alcançar o bairro entende? então agora eu acho que a gente vai se despertar mais pra esse processo a gente vai fazer o evangelismo mas a gente vai eu não sei se vocês estão entendendo a gente talvez vai se despertar mais pra esse processo agora que não é nada novo entende? sim é você ia falar não, é assim eu sei pastor Marcos que há vários pastores nos acompanhando agora eu estou certo disso e essa pergunta ela mexe com alguns outros pontos eu vou mencionar três o pastor Alexandre já matou a pergunta mas eu quero mencionar três primeiro a igreja não tem que ter calendário a igreja tem que viver a vida dela segundo essa questão de departamento e agora a gente não precisa de tanto departamento a gente tem que ter dois, três não precisa de departamento terceira questão a gente não precisa dos programas esses três pontos se a pessoa que perguntou não queria mencioná-los os três pontos vão ser mencionados e eu já quero bater em cima deles agora pastor Alexandre ele entrou de forma muito equilibrada na questão dos programas os programas não podem ser a raiz de uma igreja mas a igreja precisa deles eles não são a base a gente não pode viver com comendo todo dia mistura tem que ter o arroz com feijão o programa tem o seu lugar a semana santa tem o seu lugar o evangelismo lá tem o seu lugar eu só queria dizer assim pastor eu não vou ficar aqui me delongando quanto a isso tem um ditado popular que diz assim nunca derrube um muro sem saber porque ele foi construído existe o departamento porque a igreja guiada por Deus entendeu que você precisava estar aí que eu precisava estar aqui que o secretário precisava estar ali aí o pessoal não tem que ter departamento que é isso gente essa igreja guiada por Deus olha houve um tempo no passado onde o pastor vivia a vida dele e ele fazia o programa dele há 30 anos atrás era assim ninguém tinha contato de whatsapp de telefone você ia ser pastor lá em em qualquer lugar que fosse você ficava lá o ano todo recebia duas cartas tinha um encontro por ano aí a igreja foi amadurecendo e entendeu que tinha que ter um calendário que isso tem o seu lugar gente a tradição é boa se ela não tem nada que a condene então eu diria assim nessas três observações que sempre surgem nunca derrube um muro sem saber porque ele foi construído bacana demais pra gente finalizar nós temos aqui cinco minutos eu fiz aqui uma anotação de uma pergunta também que envolve o seguinte uma pessoa fez um comentário de que a liderança da igreja no contexto presencial e no contexto sem pandemia é uma forma no contexto de uma igreja dentro da pandemia pós pandemia onde a igreja ela está muito mais atuante no universo da internet ela deve ser feita de uma forma o grande a grande questão é que na internet não existem barreiras distritais não existem hierarquias institucionais e aí entra a pergunta dessa pessoa como esta igreja que está na internet será liderada para a missão será impulsionada para a missão tendo em vista que todo mundo é líder dela na internet ou qualquer pessoa pode ser líder dela na internet o seu áudio pastor está cortado excelente pergunta também desculpa pastor Alexandre nas duas perguntas eu acabei entrando aqui porque você terminou e tal é uma excelente pergunta eu por exemplo eu sou pastor eu estou trabalhando no departamento mas o meu negócio é igreja meu negócio é igreja e para eu ser pastor de uma igreja eu tenho que conhecer minhas ovelhas quem é de todo mundo não é de ninguém pastor igreja tem que ter o pastor em cima eu me lembro que desculpa eu contar uma experiência minha mas é porque você perguntou e me veio a experiência não me levem a mão todo mundo tem as suas experiências eu quando fui quando foi a minha despedida da igreja central de Itajubá no ano de 2007 um ancião da igreja chamado Luiz Carlos Campos que até hoje é ancião naquela região ele foi para a minha despedida e ele levou um par de meias eu nunca tinha visto uma despedida de pastor até então e ele chegou com um par de meias entregou na frente da igreja um par de meias falei meu Deus o que é isso qual é a ideia o que ele quer dizer e ele fez uma brincadeira que eu nunca me esqueci ele disse assim eu estou te dando esse par de meias porque para mim você é o pastor meinha ele disse assim para mim você não saiu do nosso pé enquanto você foi pastor aqui é uma brincadeira foi uma brincadeira mas pastor tem que estar em cima tem que saber o que a ovelha come tem que saber onde a ovelha dorme tem que saber o que a ovelha assiste então agora nós vamos passar por um processo de readaptação mas quem é de todo mundo não é de ninguém você pode ter um ministério na internet mas tem que ter um pastor legal pastor Alexandre é Marcos colaborando aí acrescento eu acho que o Hebe ele foi bem assertivo na colocação dele mas veja me aponta o momento da história da igreja tanto na bíblia quanto fora do texto bíblico que a igreja foi acéfalo ou seja não teve uma liderança você vai lá para Gênesis você vai para Êxodo então sempre Deus trabalhou através de líderes sempre Deus trabalhou você vai na igreja do Novo Testamento nosso paradigma e aí você vê quando a igreja ali não tinha um processo de comunicação tão acelerado como o nosso nós hoje vivemos em um processo de comunicação coisa acontece do outro lado do mundo você está sabendo na mesma hora mas dentro daquela velocidade quando a igreja local ela teve uma como que agora os gentios irão se converter eles vão se circuncidar ou não foi um dilema o que que eles fizeram cada um foi fazer aquilo que pensava não eles foram consultar o corpo maior da igreja então Ellen White eu até comentei botei um dos textos de Ellen White que independente do método novo e agora de fato eu posso pegar a câmera do Youtube aqui ligar na minha câmera e eu sou líder da minha igreja eu prego e tal mas eu não posso ameaçar a unidade da igreja então a partir do momento que eu subo no cu que eu lidero a minha igreja virtual aqui no Youtube e eu começo a jogar uma semente maligna contra a unidade da igreja contra a liderança que foi constituída por Deus nesse momento a partir desse momento eu estou operando uma obra de alguém que veio para dividir entende? de alguém que veio para dividir então veja isso agora tem ocorrido muito não o aspecto positivo agora tem ocorrido de maneira muito clara agora todos nós estamos vivendo algo novo esse processo de pandemia então às vezes a gente aqui na Mineiro Oeste queria saltar uma nota sobre como orientar a igreja mas aí a gente consultava a divisão e a união nos orientando também então assim houve uma coordenação e há uma coordenação eu não posso pensar que agora eu vou levantar a bandeira de Cristo só eu não a igreja ela vai ela é um corpo entende? e ela vai terminar a obra unida até o final eu acho que esse é o parâmetro o parâmetro que a Ellen White coloca unidade então como eu saber que eu não estou avançando eu não estou comprometendo a unidade da igreja em alguns momentos para você não comprometer a unidade como Moisés foi orientado para o Getro você tem que andar nos passos das mulheres das crianças e dos boi porque se você acelerar você até tem a visão mas amigo se você acelerar você vai comprometer a unidade da igreja então eu acredito que isso Marcos vai permanecer até o final e aí sobre nós líderes aí eu saliento que o Weber mencionou requer a postura a igreja sempre vai ter líderes eu sou um líder dessa igreja o líder ele tem que ao mesmo tempo ele tem que estar à frente ou seja ele tem que puxar ele tem que puxar mas ao mesmo tempo ele tem que saber que existem boas mulheres e crianças ou seja e como que ele vai saber isso se ele está lá no meio do povo também puxando e tal e levando eu coloco como exemplo aqui muitas das vezes eu liderando uma comissão de igreja eu sabia onde eu queria chegar eu sabia daquela decisão que precisava ser tomada mas muitas das vezes eu olhava para a minha comissão e eu pensava assim mas eles não estão maduros o suficiente para aquilo e aí quantas vezes eu recuava porque eu precisava levá-los também a entender aquela visão eu acho que isso faz parte isso faz parte de um processo de liderança entendeu você saber esticar o elástico sem arrebentar maravilha nós chegamos aqui ao final obrigado pelas respostas creio que aqueles que nos acompanharam apreciaram muito todas as palestras inclusive esta última nós já temos alguns feedbacks aqui dando uma visão positiva das respostas que foram bem equilibradas das orientações que foram bem assertivas e a ideia da gente é produzir insights e não ofertar modelos até porque como tudo é novo para todo mundo nós nunca passamos por esta pandemia a gente não tem um modelo de como sobreviver a esta pandemia como igreja como pessoa então a questão para mim a perspectiva de sobrevivência agora é um somando com o outro e aprendendo juntos e a medida que a gente vai aprendendo juntos sem esquecer é uma questão interessante também citada pelo pastor Heber dá uma olhadinha para o passado e você tem que aprender coisas novas sem tirar de cena os princípios que te mantém seguro sabendo de onde você saiu onde você está indo porque a nossa segurança não é com base nos artefatos científicos mesmo tecnológicos a nossa segurança está em Cristo Jesus e a gente sabe que ele está no controle de todas as coisas nós nunca passamos por uma crise como esta mas Deus sabe muito bem todas as outras crises pelas quais a humanidade passou e Deus esteve com toda a humanidade ao longo dessa história e Deus não seria surpreendido por esta nova crise é por isso que a continuidade da missão não se dá tanto com base na nossa criatividade mas se dá com base na intensidade de Deus de sempre provocar o seu povo de sempre guiar o seu povo e aquilo que nos faltar agora em termos de força missionária em termos de estratégia missionária a gente tem que ter certeza que missão é a união entre o divino e o humano então o que nos faltar agora de força de energia de inteligência de capacidade Deus vai levar à frente e daqui a pouco quando nós pudermos retornar com nossa força total provavelmente Deus vai estar atrás nos empurrando que Deus nos abençoe obrigado pela participação de vocês obrigado pela dedicação de vocês o tempo para se preparar e o tempo agora para nos ofertar o conteúdo que Deus seja louvado pela vida de vocês e continue ampliando as bênçãos sobre o exercício do ministério de cada um de vocês a gente pode finalizar com uma oração Marcos só uma colocação só fazer um dar um recado aqui pessoal eu falei sobre centros de influência né e é algo aí que não é novo mas é algo que muito se fala sobre o assunto eu quero só dar uma dica para o pessoal que talvez se interesse queira saber mais sobre centros de influência você vai no youtube na página oficina da missão e ali você vai ter então uma playlist sobre centros de influência eu fiz o meu mestrado na área de missiologia e eu me especializei sobre centros de influência trabalhei tudo que a Leon White fala sobre esse assunto histórico e aí nós gravamos Marcos uma série de vídeos ali que fala sobre centros de influência ele está lá à disposição quem quiser então se aprofundar mais nesse assunto vai no youtube na página oficina da missão uma das playlists playlist perdão fala sobre centros de influência só sobre centros de influência tem vários assuntos lá mas uma delas é centro de influência você clica lá e você vai conhecer um pouco mais a respeito esse maravilhoso tema evangelístico para a missão urbana maravilha nós vamos pegar o link pastor e vamos colocar no grupo do telegram para os que estão nos acompanhando terem acesso ao conteúdo tá bom vamos orar então senhor Deus conosco nós agradecemos pelo privilégio do conteúdo nos passado esse dia foi uma grande bênção e agora nós vamos adormecer e pedimos que o senhor esteja ao nosso lado para nos fazer adormecer em paz porque só o senhor nos faz repousar em segurança e que amanhã estejamos despertos para a continuidade da vida e que a vida que continua seja uma oportunidade que tenhamos para levar outras pessoas à vida que está em Cristo Jesus abençoe o pastor Heber sua família pastor Alexandre a sua família também em nome do senhor e salvador Jesus Cristo amém muito obrigado pastores forte abraço e a gente se encontra por aí presencial ou virtualmente e apontando o senhor abençoe lupo o o